Ai! Ficar nas peras de verão não era isso que eu queria dizer. Ficar no campo... Ai! Que tal eu te mostrei esse? É melhor ir pra nova base pra eu ver o que eu devo fazer ao respeito disso. Porque eu não tô conseguindo... Ah, entrei. Prontinho. Prontinho. Nossa! E o cara que fez as minhas armaduras e as minhas coisas aqui quer ter novas armaduras. Mas tudo bem. Vamos ver que bichos são esses. Se chamam Zombie Pigman. E eles vêm de outro mundo. Tudo bem. Está dizendo que é pra eu ir no lugar amarelo. Ah, nossa! Armadura do Homem de Ferro. Peraí. Isso aqui é o que? Flecha? Eu acho que é o combustível da arma. Deixa eu ver os outros. Nossa, Capitão América! Que da hora! Nossa! Que fera! É tipo o velho. O Homem-Aranha! O Homem-Aranha não é surpresa não. Isso daí eu já tinha dois tempos. que daqui parece bom. Vou ver se é aqui logo minha armadura. que 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 é isso? Eu peguei a bota do Deadpool. Não. Eu não sei de onde veio. Mas eu sei que tem uma coisa mais importante. Derrotar esses monstros. Então, eu tenho que ir lá pra Deadpool destruir isso tudo. Mas eles não tão me atacando parece pacífico. Oi! E eu tava com a espada na mão. Sujou! 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 Nossa, ainda bem que eu consegui voar pra aqui. Mas que bichos rápido são esses? É o Flash? Ai! Droga! Toma essa! Aposto que eu consigo matar... Ai! Aqueles parece que estão presos na água. Parece que não vai ser um problema. Essa maçã amarela pode me ajudar. Nossa! Eu tô me sentindo mais recuperado. Eu gostei dessa maçã. Mas não gostei na dica de nada desses bichos. Deixa eu ver quanta propulsão eu ainda tenho. Quantas balas? Quarenta e cinco. É o suficiente. Eu acho. Ai! Beleza. Então... agora eu estou preparado. Mas daqui deve ser alguma palhaçada. Só tem um contra mim. palhaçada essa, velhinho. Cadê os outros? Parece que eu venci todos. Que? Como é que esse bicho consegue nadar na lava? Ai! O que é que tá morrgadero? Eu vou ter que comer outra maçã. Não tem jeito. Ai! Ai é que tá bom. Vou enfrentar todo esse bicho na marra. Toma! Toma! Que invade meu planeta. Agora toma! Ah não! Minha espada quebrou. vai ter que ser no soco. Toma! Quem é o bichão agora, hein? Quem é o bichão? É você? Não é você! É eu! Pode vir até o chaplinho colorado. Eu vou derrotar vocês todos. Eu vou derrotar debaixo da água com ele mesmo. Até os doidos tá caindo é tudo. Cada um tá dando tibum. Ai! Ufa! Quase que eu morro. eu tenho que respirar um pouquinho. Eu tenho que respirar Comer uma maçã, truquiletes. Tomar essa e também tomar essa. Ufa! Acho que já acabei com todos. Agora eu que tô preso. vou acabar com esse venal. O venal também veio. O que que é isso? Festa dos bichos? Só pode ser. Ai! Seus cataterro! Uma nova espada! Que bom! Eficiente! Au! Ah! Que au amada! Eu tô forte! Que bicho é aquele? Ai! Não! Ele tá com os poderes do Omnifeu! Ele parece ser um robô! Ai! Não! Você não tá me batendo! Toma! Vem si também! Toma! Sua cópia pra ajuda e fraca do venal! Toma vocês todos! Seu mais forte! Aceita que dói menos! Eu acabo com vocês em 3 milissegundos! 1 segundo pra cada um! Ai! Ai! Minha cabeça ela tá toando muito! Mais um bicho! Toma! Ai não! Ai não! Ai não! Ai não! Seu bicho idiota! Não! Eu perdi a armadura! Vou ter que ir com o... O bolado! Vou ter que ir com o bolado! Mexeram com a armadura do Homem de Ferro! Mexeram comigo! Eu vou acabar com cada um deles! Vou encontrar a armadura do Homem de Ferro! E vou me vingar! Cadê a armadura do Homem de Ferro? Aposto que foi ele que pegou! Vem cá seu cabo! Seu balde de pregos! Não! Não tá com ele! Você só pode estar... Se você... Toma! Eu vou ouvir agora! Me dá! Também parece que não foi ali! Sua copa! A ajuda do Venom! Tentando buscar poder! Me dá! Não! Onde será que foi parar? Eu me lembro que tinha um montão perto de mim! Então... Onde é que está? Ali um XP! O que são aquelas bolinhas? Na verdade... Eu conheço a ala! São XP! Deve ter caído quando... Eu matei os monstros! Beleza! Então... Onde que está? Isso parece ser uma trilha! Para onde será que leva essa trilha? Ah! Sabia que era coisa dele! Toma! Quem aqui está me batendo? Ah! É o Minas Venom! Oh! Fofuno! Que pena que ele ia do mal! Eu sinto pena porque ele é do mal! Se não fosse do mal, eu adotaria! Cadê a armadura do Homem de Ferro? Ele esteve interrompado, mas eu acho que já acabou todos! Mas... Onde que está a armadura do Homem de Ferro? Boa! Eu peguei a armadura do Homem de Ferro! Obrigado, seus inúteis! Pelo menos, para alguma coisa vocês serviram! Logo, eu dominarei o mundo lá fora! E terei dois mundos para governar! Logo, não sobrará nenhum ser humano ou outro animal vivo naquele planeta! Nós dominaremos tudo, eu e meu exército! E com essa nova armadura, é claro que eu conseguirei! Ha! Quando eu abrir esse portal maior para todo o meu exército! Todos os humanos estarão tremendo de medo! Ha! 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 Aquele humano patético não sabe o que vem pela frente! É melhor ele começar a se preparar! Porque cada ovo desse vai conter algum ovo! E eu levarei ovos para botar em China, Japão, também lá em Las Vegas! Já vou botar logo em Las Vegas, eu quero tirar minhas férias! Vou botar no Havaí, China, Japão! Vou botar também na Inglaterra! Vou botar em todos os países que são os maiores países! E vou dominar todos! Ha! 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 Ah! Obrigado.